As reclamações continuam. Todos os dias você vai abastecer, é uma novidade, é um preço diferente e você vê as reportagens que infelizmente só está acontecendo aqui em Goiânia. A gente está refém dessas situações e da política econômica que eu acredito está equivocada nesse momento. Nós temos uma situação de não crescimento econômico, de baixa inflação, então por que esses aumentos do combustível o tempo todo? O sindicato, responsável pelos postos de combustível, começou uma campanha contra os aumentos de preço da Petrobras. Neste final de semana, nós constatamos que na região de Minas Sul e Niquelândia, a gasolina estava chegando a 5 reais. O consumidor já não aguenta mais e as vendas nas nossas planilhas caíram em até 20% por causa desses aumentos. Então, nós estamos lançando essa campanha que vai colocar faixa nos postos, distribuição de panfletos, outdoor, para mostrar de quem é a culpa. A justificativa do sindicato não convence os motoristas. Alguns acreditam que muitos donos de postos aproveitam da situação para lucrar. Eu acho muito difícil você viver num país em que tudo é superfaturado. É dono de postos superfaturando valor, sabe? Quando você acha um preço mais viável, seguramente você está sendo roubado na bomba. Então, você não tem para onde correr, você não tem quem defender os seus interesses. Graças à nova política de preços da Petrobras, o combustível tem sofrido aumentos praticamente toda semana. Alguns reajustes foram feitos em menos de 24 horas. Segundo o Sindiposto, só no mês de outubro, a gasolina subiu 20 vezes o preço. Este mês, já foram 7. De janeiro até agora, o preço do combustível subiu 36%. É por causa da corrupção. Quebrou a empresa, a empresa teve o patrimônio dilapidado, agora estão recompondo isso nas costas de quem? Do consumidor. Obrigado, senhor.